Necessita apenas de se aproximar do seu veículo com o cartão Renault mãos livres no bolso para destrancar as portas. É igualmente possível destrancar o seu veículo premindo diretamente o botão num dos puxadores das portas dianteiras ou premindo este botão no cartão. O trancamento é assinalado pela intermitência do sinal de perigo. Se o veículo tiver retrovisor exteriores elétricos, estes serão também desdobrados automaticamente quando o veículo é destrancado. À medida que se afasta do veículo com o cartão mãos livres na sua posse, todas as portas são trancadas automaticamente. Enquanto tiver o cartão mãos livres consigo, pode também trancar o veículo premindo o botão num dos puxadores das portas dianteiras ou premindo este botão no cartão. O trancamento é assinalado pela intermitência do sinal de perigo. Consoante o veículo, os retrovisores exteriores também serão rebatidos automaticamente. Tenha a intenção que, se não houver qualquer intermitência, tal significará que uma porta ou porta-bagagens não estão completamente fechados e que o veículo não foi corretamente trancado. É igualmente possível utilizar o cartão para destrancar apenas o porta-bagagens, pressionando este botão e ligar a iluminação exterior, premindo este botão. É igualmente possível localizar o veículo à noite numa área sem iluminação ou num parque de estacionamento, por exemplo. Os médios e a iluminação exterior ascendem-se durante cerca de 30 segundos. Para desligar as luzes, prima o mesmo botão novamente. Por último, se o veículo estiver equipado com super trancamento, poderá trancar todas as portas e evitar que sejam abertas através dos manípulos interiores. Isto poderá revelar-se útil se, por exemplo, alguém partir um vidro para abrir a porta através do manípulo interior. Ative o super trancamento, premindo este botão duas vezes de forma rápida e sucessiva. O trancamento é sinalado por duas intermitências lentas, seguidas de três intermitências rápidas do sinal de perigo e dos pisca-piscas laterais. Assim que entrar no veículo e com o cartão mãos livres no interior do habitáculo, carregue no pedal de travão e prima o botão Start-Stop para ligar o motor. Se o cartão estiver perto de um dispositivo, como por exemplo um telefone, que utiliza a mesma frequência, a mensagem Colocar o cartão na zona mais Start poderá ser apresentada no quadro de instrumentos. Se assim for, coloque o cartão mãos livres nesta zona com o logótipo Renault voltado para cima. Carregue no pedal de travão e prima o botão Start-Stop. Se uma pessoa sair do veículo com o cartão mãos livres, com o motor a trabalhar, a mensagem Cartão ausente, mantenha premido Start, será apresentada no quadro de instrumentos. Neste caso, será necessário efetuar uma pressão longa no botão Start-Stop para desligar o motor. Se o veículo não for utilizado durante três dias, o destrancamento por aproximação será desativado. Com o cartão mãos livres na sua posse, para destrancar o veículo, prima o botão no puxador da porta dianteira ou no porta bagagens ou este botão no cartão. Ao fim de oito dias sem utilizar o veículo, este apenas poderá ser destrancado premindo este botão no cartão. É possível reativar o acesso mãos livres a partir do menu Veículo no ecrã do Easy Link. Por último, tenham atenção que, se necessário, é possível utilizar a chave integrada no cartão Renault. Para aceder à mesma, faça deslizar o compartimento desta forma. Para aceder à fechadura, utilize a chave para remover a tampa no puxador da porta do condutor. Poderá agora abrir a porta. Para aceder à fechadura, utilize a chave integrada no cartão da porta-fechadura 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 Legenda Adriana Zanotto